Roselia, tá me fazendo uma pergunta se pode servir bolo com xilitol pra criança, depende da idade da criança. Os meus com 12 e 14, eles comem xilitol, não é a minha melhor opção, porque eu não tenho o hábito de comer com xilitol na minha casa, tá? A não ser que a criança tenha alguma questão, seja diabética e tal, aí eu prefiro que você pergunte ao pediatra, tá? Ou nutricionista, mas eu acho que adoçante nunca é bom pra criança. O ideal pra criança é a gente tirar o açúcar e deixar o mais próximo, assim, do gosto da fruta, tirar açúcar de tudo. Isso é um papo pra uma outra live, a gente já falou muito isso aqui, a gente pode falar de novo que é um assunto que eu gosto muito, que eu defendo, e que eu sou muito a favor de diminuir açúcar, tá? Pra qualquer coisa. Tchau! 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 Tchau!